Chico Tristeza Olha, é Chico Tristeza É o rei do pandeiro De lá de Três Serros Olha, é o Chico Tristeza É o rei do pandeiro De lá de Três Serros É a tristeza Na cara da mão feliz Chico Tristeza Sabe onde mora a flor E na cadência Dessa marca vem sorrir Quero que na bobagem dessa chamarra Os dedos traigam todos os recordos Do Chico Tristeza Olha, é Chico Tristeza Rei do pandeiro De lá de Três Serros Olha, é Chico Tristeza É o rei do pandeiro De lá de Três Serros É a tristeza Na cara da mão feliz Chico Tristeza Chico Tristeza Sabe onde mora a flor Toca com nós Chico que a festa É pra ti Toca com nós Chico que a festa É pra ti Toca com nós Chico que a festa É pra ti Chico que a festa Chico que a festa